Salve galera do canal, estamos de volta com mais um vídeo de reação dos lutadores, hoje reações ao UFC que teve Alistair Overeem na luta principal, nocauteando o Walt Harry. Vamos começar pela luta principal, onde o Alistair Overeem acabou conseguindo um grande nocaute. Esse esporte, cara, essas são as únicas palavras que eu tenho, fecha aspas, foi o que colocou o Sodik Yusuf. Derek Brunson comentou o seguinte, gente, se eles não tivessem as malditas câmeras no rosto de Harry, foi o que comentou o Derek Brunson. Francis Inganou, o camarones, comentou o seguinte, eu estou orgulhoso de Harry, não consigo imaginar pelo que ele passou, mas deve ter sido infernal. Vê-lo em ação no octógono, mostra que podemos superar tudo quando temos um propósito. Fecha aspas, foi o que colocou o Francis Inganou. Megan Anderson, a australiana, comentou o seguinte, grande vitória de Overeem e sinto muito pelo Harris, palavras não conseguem descrever o quão inspirador ele foi. Todo o amor do mundo para ele e sua família, fecha aspas, foi o que comentou a Megan Anderson. Randa Marcos escreveu o seguinte, grande luta e respeito por Harris, Overeem é um monstro, foi o que comentou a Randa Marcos. Cats Inganou, falou o seguinte, você levantou, funcionou, se moveu, esteve pronto e tentou. Levante a cabeça Harris, essa foi uma vitória para você, respeito total. Dillon Dennis, ele comentou o seguinte, abre aspas, respeito a Overeem, ele é um dos meus lutadores favoritos, mas Harry é uma lenda viva por lutar depois de tudo o que passou. É um verdadeiro samurai, foi o que escreveu o Dillon Dennis. Roxane Modaferi fez esta publicação e escreveu o seguinte, atletas, não inimigos. Cats Inganou, também escreveu mais uma publicação sobre a luta, uou, isso foi pesado. Bilal Mohamed, ele acabou comentando o seguinte, todo o respeito por Harris, que apareceu e nos deu um show, foi o que comentou Bilal Mohamed. Chris Weidman, ele escreveu o seguinte, é triste ver o Harris perder, mas é legal ver o grande esportista que é o Overeem, respeito a ambos. Fecha aspas, foi o que comentou o Chris Weidman. Reações à vitória da Claudinha Gadelha contra Angela Hill. Tisha Torres, grande luta entre duas guerreiras. Tatiana Soares, foi ótimo, bom trabalho meninas. Rafael dos Anjos, se você luta em Jacksonville, você tem que vencer pela via rápida. Que juízes terríveis, foi o que falou o brasileiro, que acabou não concordando com a pontuação da luta. Gilbert Durinho, foi mais um que reclamou dos árbitros, abre aspas. Os juízes são os piores, eles não são ruins, são terríveis, foi o que colocou o Gilbert Durinho. Tatiana Soares, escreveu o seguinte, Cláudia quer lutar com a Esparza de novo? Que ela se enfrente, então, foi o que falou Tatiana Soares. Cubsu Anson, eu dei a vitória para Hill. Weidman, esses juízes. Sparza, vamos lutar de novo, deixe a graxa em casa dessa vez, foi o que falou a Carla Sparza. Sodik Suf, nossa coitada da Hill, essas lutas devem ser diferentes de perto. Rafael Assunção, uou, os juízes desses eventos são assustadores. Cris Borg, cumprimentou Claudinha, boa Claudinha. Raquel Peniton, grande com Menevente, meninas. Dana White, presidente do UFC, marcou vitória do Barbosa. Abre aspas, eu marquei vitória para o Barbosa, eles pareciam estar bem, parecia forte para um cara que teve que cortar a quantidade de peso. Foi o que falou Dana White na coletiva pós-luta. Francis Enganu, ele comentou o seguinte, luta da noite, que atuação do Dan Id e do Barbosa. Parabéns ao Id, foi o que comentou Francis Enganu. Khabib Nurmagomedov postou essa foto. Estou orgulhoso de você, parabéns Iji, que luta. Derek Brunson comentou o seguinte, Iji é um dos meus lutadores mais duros e um dos que bate mais pesado. Ele encurta e vai para a trocação. Amadureceu essa noite, foi o que comentou Derek Brunson. Bilal Mohamed, cara, que luta incrível, respeito ao Id, que é muito duro, foi o que falou o Bilal Mohamed. Frank Edgar, que luta incrível. Tatiana Soares comentou o seguinte, o Id é muito bom jogando por cima, ele flutua e bota muita pressão, foi o que falou a wrestler americana Tatiana Soares. Amanda Nunes comentou o seguinte, que luta fantástica. Kamaru Usman, bom trabalho, Id. Bilal Mohamed, uou, vamos para cima, grande performance, Id. Você é um contender, foi o que falou Bilal Mohamed. Brett Tavares, que bom trabalho, Id. Gilbert Durinho, outra grande luta. Lando Vanata, Barbosa não foi mal, mas prefiro vê-lo nos leves. Jared Gordon, cara, Id é muito duro e talentoso. Barbosa apareceu e mostrou que está bem, foi o que falou Jared Gordon. Música 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 Música